Maneirinha acabando. Aqui é o atacante, estamos RPV. Essa batalha é nossa, eu tenho a porta. Baixa confirmada. Inimigo perto da borracharia. Inimigo perto da borracharia. Granada lançada. Larão lançado. Inimigo perto da borracharia. Inimigo perto da borracharia. Inimigo perto da borracha. Brinter. Ataque! Baixa confirmada! Estamos preparando uma Claymore. Inibidos, dentro de trás. Baixa confirmada! Ei, arrisca a petisca! Oi, esse foi da paraíba e cara.